Oi gente, eu sou a Safi e hoje eu vim contar pra vocês algo muito legal que aconteceu dia 9 de dezembro. Eu sei, eu sei, o Brasil perdeu, eu tenho que esperar mais 4 anos, isso não é nada legal, perdiu até meu queridinho coraçãozinho. Mas gente, isso não era o que eu queria falar pra vocês. O que eu queria falar pra vocês é que dia 9 de dezembro eu fui convidada pro evento PKSD Connect, que é a Daftiverse lá em Campinas. Lá fui eu e o Dery e mais 8 canais. E gente, o lugar é incrível. Lá tinha iluminário de pet pot, iluminário de unicórnio, travesseiro do PKSD, tinha uma parede que era de imã que você poderia brincar, uma parede desenhada e eu comecei a brincar e outros giros também. Tinha muita coisa. E também, eu comecei a reparar que tinha algumas caixas inquietas espalhadas pelo escritório. Daí eu comecei a brincar de procurar elas. Mas gente, o que eu fiquei impressionada mesmo foi ver a armadura da de mim bem na entrada. Ela é incrível demais. É muito linda. E gente, os textos que estavam lá eram Tatatá e Bob, Kitty Kelly, Papai Paulo e Felipinho, Fidelis, Noylan, Kira, Petretorce e Sarahá. E os admins dos dois eram incríveis. E vocês devem estar se perguntando se o admin estava lá, né? Sim, ele era bem legal. E depois de algumas focoquinhas, conversas, fotinhos, começou o tour. Daí a gente foi lá, indo lá. Daí tinha uma mesa lá, que era lá do céu. Daí todo mundo ficou, ó, igual as irmãs do PKZD. Daí tinha um armário, que eu chamava ele de armário tecnológico. Porque, sei lá, tinha que pegar um celular, tinha que, sei lá o quê, fazer umas coisas doidas aí, não sei. Era de se imaginar. Começou meio que uma pequenininha reuniãozinha, falando das coisas que o PKZD está planizando pro ano que vem. Foi incrível. Depois de muito tempo, conversa, fofocas, foto com todo mundo, mais comidinha. Chegou a hora de se despedir. E eu queria ficar mais. Mas daí, o PKZD disse que não era só despedida. Também, quando se despedisse, eles iam dar uma lembrancinha pra todo mundo. Envolvendo. A lembrancinha, eu simplesmente adorei. Essa mochila aqui, que afinal de contas está bem pesadinha. Aí pronto. Gente, está bem pesada. Eu vou abrir aqui dentro, porque tem muita coisa dentro. Eu adorei. Aqui, pera. Vou por aqui do lado. Gente, vem esse caderno aqui. Que, tipo, esse caderno da Jean. Eu adorei. Tem até escrito sensacional. Eu adorei ter arco-íris. É muito bonito. Eu amei. Tem meio que uns adesivinhos aqui colados de um pouquinho atrás. E esse tipo PKZD. E aqui dentro tem adesivos que eu simplesmente amei. Tem tipo do Pet Pot, que é um dos que eu adorei também. Que é também 500D, a Raposa de Fogo, o Unicórnio, Pantera Negra, a Jenny com o Pitagai, o Admin com o Arpestimmer, o Cachorrinho comum, um menino aqui da gravidade, o Nitorrinho com o Zup. Fazer um Zup, um unicórnio muito fofinho, dando um sorrisinho, um robozinho com uma maçãzinha na cabeça. E também tem vários outros adesivos. Também tem meio que umas coisas pra você pôr umas folhas aqui dentro. Ai, pera. Umas folhas aqui dentro, aqui também, desse lado também. Ai, gente. Ah, desse lado também. E aqui tem meio que os seus dados, pro teu nome, escola, série. E aqui é o calendário da semana. E aqui meio que os trabalhinhos, seus, lição de casa, prova. E aqui é anotações. E eu achei tipo isso muito importante. Eu vou usar bastante. E também veio esse caderno que eu fiquei bem apaixonada. Que é esse da Gossip Girl com a Raposa de Fogo. Tá escrito até Gordineus. Eu adorei. É muito fofa mesmo. Tem até aqui um arco-íris gigantesco. Se vocês fizerem usar esses cadernos aqui, da marca KDL. E também tem de outros modelos. Vai ter uma acelera aí na tela. Que tem um caderno daquele 500 adesivo. Da marca KULTURAMA. E, gente, se vocês não viram, eu já postei um vídeo abrindo esse link. Depois desse vídeo acabar, vejam lá, ok? Daí, tipo, eu adorei bastante mesmo. Porque ele tem 500 adesivos. E eu sou muito apaixonada por adesivo. Mas eu tenho dó de gastar neles. Mas agora que eu tenho dois, eu vou poder colar em um monte de lugares. Também veio essa garrafa. Ai, mas o que? Ai, pera, não se lia. Fica aí. Também veio essa garrafa. Errou! Eu falei copo. Ai! É copo, Sophie. Aqui também veio meio que um abridor aqui. Pera aí. Meio que um abridor, ó. Que é de metal. Também tá escrito aqui PK-CD Connect. Que vai ser bem chique. E aqui é um lugar que você bebe. Nossa, eu não sei como. Mas eu não tinha reparado isso. Eu tava tentando descobrir onde bebe. Oi! Vai, amor. Vem um adesivinho. O escrito PK-CD Connect. Com uma de minhzinha, é claro. Esses... Ai, cadê ele? Vem aqui você. Vem! Daí também, vem esse botão de PK-CD. Ai... De PK-CD, que é assim fofinho também. E outro chaveirinho da Afterverse escrito. E também veio algo que eu fiquei muito... Achei muito, mas muito mesmo bonito. Foi essa roupa da Losa Riassuelo. Aqui, da Poppy. Eu adorei. É muito linda mesmo. Eu vou pegar essa roupa da Poppy e vestir ela pra vocês verem como eu vou ficar. Já volto. Pera aí. Olha só que coisa mais linda. Eu vou chegar até um pouquinho mais de pertinho pra vocês verem. Aqui, olha. Tem até um brilho aqui no óculos da Poppy. Eu simplesmente amei. E é do tamanho 10. Eu achei incrível. Essa mocila aqui, da marca Luxel. Ela é muito boa. Muito boa mesmo. Tem aqui, essa parte. Isso aqui também. O tipo de zíper. Esse platiquinho aqui. Essa parte. Olha só que linda. Tem a Disney, a Gaspi Girl. E o Unicórnio muito fofinho. Tem esse Unicórrinco como o Saverinho. Adorei. Também tem aqui umas emas, moedinhas, emojinho. O zíper. Eu fiquei também muito apaixonada. Porque ele é de caixinha surpresa. Adorei. E a gente, eu simplesmente adoro coisas que é em miniatura. E tipo, é muito fofinho. E também tem até esse bolsinho. Que é a Tessa Seu, que eu vou por. Eu vou por a garrafa da Yasmin. Que ela me deu de presente. Também tem um outro bolsinho. E também tem meio que uma outra coisa pra você pôr. Tipo, os cadernos. Cadernos de desenhar. Cola. Cabra muita coisa. E aqui atrás também tem seus dados aqui. Pra pôr o nome, a série, a turma. O telefone e tal. E essa parte aqui, ela é muito satisfatória. Tem aqui escrito PKCD. Eu amei muito essa mochila. Ficou lindo demais. Gente, então eu acho que é isso. Eu acho que o vídeo fica por aqui. Obrigada, Fitterverse. Eu adorei o convite. Eu adorei o evento. Adorei tudo. Muito obrigada mesmo. Tchau, tchau. Beijinhos da sua. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto